Vamos falar o seguinte, jovem trabalhador. Um dia especial comemora o dia do jovem trabalhador e quem traz informação é ela, Sharon Amaral. É você, Sharon. Laura Mengel tem apenas 20 anos, mas já trabalha desde os 15. A oportunidade no mercado de trabalho aumentou quando passou a fazer parte dos programas desenvolvidos pelo governo de Rondônia. É um privilégio muito grande, né, porque a gente, como jovem, a gente sente que não tem toda essa oportunidade no governo e ser privilegiada hoje com essa homenagem é muito importante. Desde jovem eu já trabalho em vários pontos também do governo, já estejei em muitos locais e foi um grande privilégio ser escolhida dessa vez. Em respeito e reconhecimento aos serviços prestados, o governo homenageia cerca de 200 jovens em alusão ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador, como foi informado pelo superintendente da Seja o Céu, Júnior Lopes. Realmente, a gente tem que valorizar os nossos jovens, inserir eles cada vez mais no mercado de trabalho e assim a gente fomentar a economia e essa integração realmente da nossa juventude. E o nosso amanhã, o nosso futuro realmente depende desses jovens e com certeza a gente tem que honrá-los, homenageá-los nesse dia tão importante, para cada vez mais aproximar eles do nosso governo. Pensando em políticas públicas para os jovens, o vice-governador Sérgio Gonçalves participou da homenagem e ressaltou a importância de romper preconceitos sobre a contratação de pessoas sem experiência. A gente faz política pública, a política pública sozinha não vai andar, ela precisa do trabalho e o trabalho vem justamente dessa força do empreendedorismo, que é parte, já faz parte da conduta do nosso cidadão, da nossa população. A gente sabe que a população é empreendedora desde o jovem aí de 18, de 15 anos até 100 anos. Todo mundo tem, a grande parte da população tem essa ânsia de produzir solução e ganhar dinheiro com isso. E a política pública precisa estar andada, ela precisa andar lado a lado com essa força da população. Então as duas coisas precisam andar juntas e nós estamos aqui para celebrar isso no dia de hoje. Perfeitamente, parabéns aos jovens. Estou lembrando aqui que na minha época, rapaz, não tinha jovem trabalhador, viu? Não tinha, a gente trabalhava mesmo, viu? Já ia para... Quando eu fui contratado a primeira vez, lá dos 10 para os 11 anos, A minha carteira foi assinada, mas naquela época, lá dos anos 70, não era o salário mínimo, era só a metade que o menor ganhava, né? Mas foi uma benção, sabe por quê? Comecei a trabalhar cedo de carteira assinada, de maneira que quando eu cheguei na idade, tinha tempo para me aposentar, já me aposentei e graças a Deus, né? Mas estou trabalhando porque a gente tem que dar conta dos boletos que não param de chegar, né? Então hoje em dia a gente tem muito incentivo. Para você jovem que está buscando uma colocação, já inicia, viu? Aproveita. Ainda na escola você já pode começar a trabalhar. Começou a estudar na faculdade? Já pode trabalhar, meu irmão. Tem oportunidade. Então aproveite, que esse contaponto, além de você receber um dinheiro bom, você melhora o seu conhecimento, o seu relacionamento, o seu networking e é claro, vai se firmando, viu? E vai ser um profissional óbvio. Bacana, viu? Desejo sorte para vocês aí.